Que o ano tem 365 dias, todo mundo sabia. Mas que a frase, não tenha medo, 365 vezes na Bíblia se repetia, pra muitos era um segredo. Revelado com o poder da tecnologia, pois ninguém tinha parado pra contar. E essa coincidência até arrepia, fazendo nossa fé se reforçar. Para enfrentar os nossos medos todo dia, com mais coragem pra nos libertar. Pois muitos medos causam agonia, feridas e traumas que chegam a nos travar. E é com fé, disciplina e treinamento que iremos de qualquer medo nos livrar. Por isso, quando sentir medo em qualquer momento, faça sua mente acreditar. E dê a ela o direcionamento. Não tenha medo de falhar. Tá escrito no Novo e Velho Testamento. Para nos fortalecer e nos encorajar. Pois é só com não tenha medo do pensamento que todos os nossos sonhos vamos realizar.